A gente também tem mais destaque lá no site jornalbondia.com.br Olha, um ladrão trapalhão, hein? Ele tentou furtar um cabo em um telhado, viu a polícia e acabou caindo. O fato aconteceu por volta das 4 horas da manhã no último sábado. A Brigada Militar recebeu a informação de que um homem estaria no telhado lá no ginásio da Associação dos Moradores do bairro Petit Village, na rua Adolfo Gavanho, tentando furtar o cabo de cobre lá do Pararraio que existe no local. A guarnição, então, deslocou pra lá e quando o indivíduo viu a polícia, ele pulou do telhado de pelo menos de uma altura lá, né? Caindo lá e ele caiu, quebrou folhas de brasilita e o forro de PVC e acabou se machucando. O homem de 22 anos de idade foi conduzido pelo SAMU para o Hospital Santa Terezinha para atendimento médico e logo após ele foi encaminhado pra delegacia onde foi ouvido e liberado. Olha, ele vai responder aí pelo crime de tentativa de furto e lá no ginásio, né, de tentar roubar o fio de cobre. Mas mais que isso, ele levou pra casa também um belo dos arranhão esse aí, hein? Muito bem. Esse agora não vai querer mais roubar por um tempinho, vai ter que ficar encostado aí. Então, vamos lá.